Banda Lapada de Amor Ei, me responde uma coisa Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o povo que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que o meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei, se quer amor vai pedir pra tua mãe Por que a tonta que parou com isso? Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo Se quer amor vai pedir pra tua mãe Por que a tonta que parou com isso? Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o povo que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que o meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei, se quer amor vai pedir pra tua mãe Por que a tonta que parou com isso? Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo Se quer amor vai pedir pra tua mãe Por que a tonta que parou com isso? Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo Cansei, mudei, se quer amor vai pedir pra tua mãe Por que a tonta que parou com isso? Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo Aprendi que homem é igual cachorro Vou me dar melhor ação, mas sempre vai fuçar no lixo